Muito obrigado, novo deputado, pelo PSOL do Rio de Janeiro, novo deputado Chico Alencar. Senhor presidente, ontem nós nos recusamos a discutir a questão da redução da maioridade porque estávamos muito impressionados e preocupados com a redução das regras de funcionamento da casa com a apreciação novamente de uma matéria já apreciada. Aliás, isso está nos transformando de casa do povo para casa das convicções efêmeras. Porque além do erro constitucional e regimental de se repetir uma votação, o que tem acontecido é que muitos votos mudam, então as convicções aqui andam frágeis, de uma parcela de parlamentares e espero que nessas madrugadas, nas horas que antecedem a segunda votação, não haja nenhum argumento heterodoxo para mudar a opinião e o voto das pessoas. É grave, mas o essencial é a gente discutir aqui, compromisso de todos, sem a falácia de que tudo vai ser resolvido com essa redução. Educação, família, oportunidades.